TV Artilheiro Ficou com um grau de ansiedade muito grande, errando muito passe E aí o jogo se tornou dramático nesse final Mas foi uma vitória merecida do Ferroviário Essa competição de mata-mata é assim mesmo A gente está aqui, eu fiquei triste com o que aconteceu no final do jogo Mas ao mesmo tempo estou feliz porque nós passamos para a próxima fase E teremos mais uma semana para treinar para que situações como essa no final não volte a acontecer A classificação histórica do Ferroviário, vive um momento, um ano especial É, eu não ligo muito nessa coisa da estatística, da história Mas eu, como eu disse, estou feliz porque nós classificamos para a próxima fase A cada fase, com certeza, as dificuldades serão maiores E a gente tem que se preparar mais para poder transpô-las Marcelo, teve um lance ali, se eu não me engano, no segundo tempo Que o Léo pegou a bola fora da área com a mão Você acha que em alguns momentos o seu time estava um pouco nervoso Porque esse gol ainda não tinha saído E essa vitória em casa ainda não tinha chegado? Aquela jogada ali foi uma jogada que não era para ter acontecido Nós estávamos com a bola no ataque E a gente proporcionou o contra-ataque ao adversário E o Léo saiu, a bola pegou no chão Tirou ele da jogada E aquele ali é um tipo de jogada que a gente não tem como prever antes do jogo Às vezes precisa acontecer uma situação como essa Para que você possa treinar e mostrar Que num jogo como esse, um jogo decisivo A gente não pode dar uma bobeira daquela É desatenção, Marcelo? É desatenção e falta de posicionamento Porque nós estávamos atacando E não fizemos o que eu chamo de marcar quando estávamos atacando Deixamos o atacante em condição de ser metido em profundidade E acabou causando aquele problema Já no comecinho do segundo tempo São situações, que eu volto a repetir Que não podem acontecer em jogos decisivos O Ferroviário vai vendo a Série C se aproximando Fase a fase vai passando Esse time tem totais condições de chegar nessa classificação? Precisamos ainda, digamos assim, corrigir algumas situações Eu já tenho anos de estrada Eu sei que é muito difícil essa competição A cada fase do campeonato O nível técnico das equipes vai aumentando E a gente precisa também acompanhar isso Se a gente quiser chegar mais na frente Marcelo, na sua chegada a torcida estava cobrando muito essa vitória dentro de casa Chegou, foi na melhor hora, na sua opinião? Foi, porque era uma hora que tinha que se vencer Tinha que se vencer para passar de fase Então a vitória chegou Eu acredito que o time fez uma boa apresentação Jogar contra equipes que jogam como o Cordinho jogou Todo mundo atrás da linha da bola Não é fácil Eu sabia que ia ser um jogo de poucas oportunidades Mas o time, embora tenha começado o jogo um pouco ansioso Depois entrou no jogo Tomou conta Foi, mereceu a vitória O senão do jogo, volto a repetir Foi aquele final Nos últimos sete minutos Em que a gente estava com dois jogadores a mais E mesmo assim não soube manter a aposta da bola O Ferroviário entre as dezesseis melhores equipes da Série D O que representa, Marcelo? Olha, é bom Mas eu tenho certeza que Se a gente não chegar entre as quatro A gente não fez muita coisa Então a gente não vai dormir nos louros da vitória Pelo fato de ter passado e estar entre os dezesseis Nós temos que lutar e lutar mais Eu disse para os jogadores no começo do jogo Que a gente tinha que deixar tudo O que a gente era capaz lá dentro O jogador tem que entrar em campo e deixar tudo Tudo que ele é capaz de dar Seja na parte física, emocional Com qualidade técnica E eu acho que eles compraram essa ideia E eu tenho que passar para eles Que essa outra fase com certeza Será bem mais difícil do que essa E nós temos que passar Obrigado para o que vocês querem aqui para frente? Eu acho que tem Eu acho que tem um significado Porque é preciso que nesses momentos Todos nós estejamos unidos Sabe? É interessante para o futebol cearense O Ferroviário numa Série C Para vocês da imprensa Para o torcedor Para nós como são técnicas Jogadores Então a gente precisa sentir que nesse momento Nós temos que estar todos remando No mesmo sentido E essa vitória traz um pouco mais de tranquilidade E a gente espera que o torcedor passe A incentivar ainda mais Porque o objetivo do torcedor É o mesmo da comissão técnica Da diretoria dos jogadores Que é chegar mais longe na competição Eu acompanhei alguns jogos do Ferroviário E eu senti hoje Principalmente no segundo tempo Quando você fez mudanças ousadas Em busca da vitória Que o seu time começou a trocar mais passos Ali perto da área Que teve a condição de chegar Com oportunidades de alguma coisa Que por exemplo no primeiro tempo Tinha tido muita dificuldade de chegar O Ferroviário ainda está numa crescente Porque normalmente é isso Que faz uma equipe chegar numa competição Ele ainda está melhorando o seu futebol? Tem que crescer Tem que crescer, certo? O que aconteceu no primeiro tempo Eu dizia no intervalo para eles Que o grau de ansiedade deles Estava muito grande Eles estavam errando Determinadas jogadas Que quem os conhece Sabe que não era para errar Então eles têm que ter essa consciência A gente trabalhou a semana toda Com o pensamento de jogar um futebol ofensivo Um futebol que trouxesse o torcedor para o nosso lado Mas nem sempre É só a vontade que faz isso acontecer E talvez isso se explique Nos outros jogos O que o time não fez Golos que levasse a vitória Mesmo eu não tendo assistido Mas sabendo Que o time teve condições De, em pelo menos dois dos jogos Aqui, ter saído vitorioso Por ter criado mais Por ter jogado melhor do que os adversários Então é preciso que O nosso time Seja mais consciente em campo Porque qualidade os jogadores têm Mas é preciso que a consciência tática Exista E existe também a personalidade Para jogar o que eles são capazes Principalmente quando chegar No terceiro terço do campo Lá da intermediária ofensiva para frente Como treinador experiente Você sabe que cada fase da competição Traz suas dificuldades E elas obviamente vão aumentando Os melhores vão permanecendo O que você espera para a próxima fase? Como tem que ser o ferroviário Para passar mais uma fase? Vai enfrentar um adversário Mais forte Com certeza Ou nacional ou alto É um adversário mais experiente Com mais estrutura Então a gente vai ter que Ponderar bastante isso Porque a gente vai ter que Atacar muito Em determinados outros aspectos Para que o time Consiga a classificação TV Artilheiro Bom dia Eu soube Eu soube Eu soube Meus Eu soube eu soube